...nudo bem em cima de um camelo e metes num insta. Ok. Tu és f***dido. Eu amo-te. Parece que estamos a ter uma conversa. Ah. Não, não é deep, meu. Eu apenas estou a dizer o que é. O cadáver e da amadora. Pessoal. Às sério, vocês acreditam mesmo nisso? Agora, às sério, vocês acreditam... Não é? Agora vocês acreditam mesmo nisso? Há assim, tipo, se eu fosse rico... Caralhos, meu foda, mano. Eu só vejo, é... Os streamers todos a comprar casa e carros. E eu... Vai lá, no outro dia comprei um... Comprei um queijo. Serra. Let's go. Se for de honesta acima de 100€... 100€, aceito. Olha o Dark Zone, carro. Zorlac, carro. G, carro. Eu, a tumbom petisco. Né? A minha cena de rico é comer a tumbom petisco. Por que? Tio cabelo! Bem vindo a mais um vida que fala é Jumboy. Muito sol. Muito sol. Finalmente, isto está sol, finalmente. E isso deu-me uma ideia espetacular. Vocês já viram certeza aí no título? Eu hoje vou acordar o meu amigo. E amanhã vou acordar o meu amigo. Depois de amanhã vou acordar o meu amigo. E vou fazer isso durante 7 dias da semana. A pessoa a quem eu vou fazer isso vai ser o Ruben. O Rubenex, para quem não conhece, o canal. Quem é que eu hei de fazer isto? O Jamie, que ainda é tipo... Entrou um cadito. O Cêntrico, que me vai rebentar. Ou o Ruben? Pequenino. Ah, claro que vais acordar o Ruben, não é? Tenta lá acordar o Cêntrico. Levas logo uma galheta que está a subir ao boneco. Gandang! 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 Vai estar aí na descrição. E a cada dia que faço eu vou tornando essa coisa mais hardcore. E mais hardcore. E ainda mais hardcore. Por isso, se és novo no canal, te convidarem a inscrever aí no canal. Dá likezinho, ativar o sininho para vocês não poderem inscrições todas. Passar nas redes sociais. Mas pronto. se encontrar isso tudo, está onde? Na descrição. E oh malta, sem mais demoras, vamos acordar o Ruben X pela primeira vez. Mano, proponhas esta música. Ele nunca vai saber que vou fazer isso os 7 dias seguidos. Olha o Ruben X está aí. Se sair do quarto do dia, já vai reparar que ele todos os dias faz à mesma... apareceste no vídeo novo do Centric aos 5 minutos. Não estou interessado, mano. Eu não vejo vídeos do Centric porque o Centric não gosta que eu brinque. uma hora que é de manhã, mais ou menos depende de quando eu acordar e quando ele estiver a dormir. Mas eu acordo sempre primeiro, quase toda a gente aqui da casa. O Jamie e de vez em quando o Centric, que ele também às vezes faz em direta, mas normalmente eu acordo de manhã e eles estão a dormir. Enfim, são horários diferentes. Não se pode julgar, então. Por isso, malta, vamos já acordar o Ruben. Hoje vai ser muito só, mas amanhã já vai ser pior e depois amanhã já vai ser pior. E isso fiquem aí, não esqueçam de likezinhos e bora até o quarto dele. Siga-me. Dia 1, guys. Quarto Ruben X. Está bem trabalho por estas transições. Odeio, meu. Editar vídeos, pessoal, se vocês soubessem o que eu enrita. Foda-se puta que pariu, mano. É horrível. Obrigado pelo sub, mano. Bem-vindo à família. És lindo. Este aqui. E hoje vamos acordar muito gentilmente. E só vamos dar a segunda luva. Acordo. Só de ter um acordamento. Bora lá. Ok. Oh Rubenzinho. Oh Ruben. Oh Ruben. Oh Ruben. Oh Ruben. Eu acho que és tu que estás aí no chat. Mas eu tenho que falar nisto, mano. O Piruças tem uma cama melhor que a tua, mano. A sério, bro. Oh, menos mete uns lençóis, mano. Não te faz confusão estar em contacto direto que a puta do colchão, mano. Queres uns lençóis, caralho? Queres que eu te mande uns lençóis? Amo-te tanto, caralho. Nunca mudes. Obrigada por tudo. És linda, caralho. Obrigado eu. És... Olha, tu estás aqui, meu. Ganda cu. Vamos ver o cu da Inês. Espera aí. Vou pôr aqui o cu da Inês. Espera aí. Cu da Inês. Cu da Inês. Cu da Inês. Aí está. Cu da Inês. Grande Inês, mano. Gosto de... Inês. Grande amiga Inês. Realmente, Inês. Digo-te uma coisa. Das melhores amizades que eu tenho. Instagram. Ela que me apanhei. Que olhos lindos. Mano, é o melhor cu que já vi na puta da vida, mano. Jesus. Bom, como eu ia dizendo. Ela que ponha. Podes pôr aí o teu Insta. Se quiseres. Inês. Se não quiseres. Também compreendo. Grande personalidade. O problema da Inês é que ela, para além de ser linda. Boa como o Amilho. Ainda é tipo bué troll como eu. Eu pinava-te tanto se fosse magro e novo. E giro. E rico. E potente. Né? Pessoal, não abusem. Ela é mod. Vejam lá. Como eu ia dizendo. Oh! Oh! Oh Ruben. Agora a sério. Não te faz confusão, mano. Eu não consigo dormir em construções sem lençol, mano. Horrível. Ainda tens de roubar muito paixão. Vai lá, meu. Faz lá isso, meu. É pela tua qualidade de vida, bro. Queres uns lençóis? Mano, compra daqueles elásticos. Tipo metros e dá para dobrar na mesma. E já agora. Quando te vens durante a noite naqueles sonhos molhados. É direto a minha espada. Calchado. Hã? 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 Ah, às vezes ainda tenho. Não tenho muito, se eu sincero. Acordo tipo capiloca tipo... Uou! Né? Mas... Né? Às vezes um gajo larga uma gotinha, mano. Mas não interessa. Mano, estou a gravar um blog, mano. Não quero gravar nada para aqui. Acorda. Não, não, não. Tranquilo. Tranquilo. Só queiras para acordares, mano. Está na hora, mano. Acordar para quê? Não sei, mano. Está na hora para acordares, para gravares. Acordar para quê? Está na hora. Vai cobrir. Ok? Mano, hoje é segunda-feira. Ok? Acorda lá, mano. Bora. Acorda. Mano, só... É... Mano, é para o teu bem. Olha, queres que te faça o pequeno almoço? Não, não quero. Não? Pronto, olha. Só te pinza para acordares, está bem? Chupa. E há o creme suave. É o gajo está ali a... Acorda. E fica bem, mano. Tchau. Ok. Queremos o segundo dia. Carlos! Carlos, queremos o segundo dia, bro. Bemo-nos amanhã. Bemo-nos amanhã. Dia 2. Segundo dia, ok, maldão? Olha aí os mamilos, oh filho da puta. Acude aí mesmo aí. Siga-me para o quarto do Ruben. Não estou a falar assim. Porque a porta está aberta, ok? Ah, eu não dormia de porta aberta, mano. Ruben. Estão, mano. Está tudo? Acorda, bro. Vamos embora. Caralho! Ai, a mano dava-te uma pera, mano. Mano, tens que acordar, mano. Tens que acordar, mano. Tens que acordar. Almeida, obrigado pelo Prime. És link. O que é isso, mano? Não é tão feio. Não é tão feio. Mano, está na hora de acordar, mano. Vai, sei lá, mano. Vai tomar um pequeno almoço. Chama a Tixinha que é para habitar contigo. Vai gravar alguma coisa. Estão lá em Tixinha, caralho, mano. O que é? Está-te a ligar? Vês, mano? Eu disse, mano. Opa, acorda, siga. As mulheres são umas chatas, mano. Bora. A Tixinha é a namorada dele. Opa, vamos, mano. Anda. Caralho, mano. Anda, mano. A almofada está no chão, guys. Está no chão. Há uma hora, mano. Há uma hora? Fiz direto. Está ali no chão, mano. A almofada. Fizeste direto, ou seja, está cheio de sono mesmo. Tu me acorda, mano. Bora, caralho. O amor de Deus. Anda lá. Olha, se dormires vai ser pior. Não vais aproveitar o dia. Olha, hoje está sol. Milagro. Vou aproveitar o dia todo cansado sem dormir na boa, mano. Mano. Anda. Anda. Torna. Olha, vamos para a piscina, mano. Bora para a piscina. Podes ir. Vais-me fazer ir para a piscina sozinho. Chama os gêmeos. Para a piscina. Não, mano. Isso depois fica para outra altura. Mano. Anda lá, mano. Só quero que fiques com os olhos abertos até eu sair daqui. Só duas horas. Pronto. Podes ficar duas horas com os olhos abertos. Não. Duas horas a dormir e depois vou para a piscina. Eu sou-se para aquela piscina a água saia toda, Bruno. Não. Abro os olhos. Caralho. Pronto. Ok. Pronto. Pronto. Tchau. Mais uma vez que eu estou a fazer um daily blog. Eu costumo acordar o pessoal todo. A ver quem é que quer gravar comigo. Estás a ver? Pronto. Tchau. Tchau. Porquê que ele mete a cama assim em vez de ser ao contrário? Porquê que ele tem uma aliança porque namora com uma rapariga já para aí há cinco anos? Porquê que ele mete a cama assim em vez de ser assado? Ah, aia caralho, a porta toda fodida, velho. Foi o vento. Malta, terceiro dia, bora nesse. Boa, Cêntric. O Cêntric no palácio. O Cêntric no palácio. Morem no palácio do Cêntric. E o outro desgraçado, não é? É, eu estou-te a dizer que o Piruças dorme em sítios melhores do que o teu, mano. O Zé, o Zé, o Zé, puta do palácio. Cêntric. Olha para aquela cama. Está tudo bem? Boa. Caralho. Vamos lá para o terceiro dia. Foda. Acho que ele agora já vai começar a desconfiar. Mas? Eu trancava a porta, a chave, caralho. Ainda não está a trancava. Ai, que burro da pizza, mano. Estou indo bem. O que foi, mano? Hã? O que foi? O quê? Quase que eu faço. Nada, mano. Por que é que ele nunca está tão lindos? Eu gosto de selar por... Por... Vamos... Vamos ter aqui uma... Olha, sabes que eu gosto de selar por ti, mano. Pô, amor de Deus, mano. Vai sentir o meu real... Eu vim-te acordar, mano. O quê? Mano, acorda. Bora, olha, bora tomar o pequeno almoço. Dorme cheio à mofoda. Mano, qual é a tua cena agora, mano? O quê? É uma nova série. Acorda ao Ruben. Não, mano. Agora eu vou fazer daily vlogs todos os dias. Acorda ao Ruben. Mano, eu acordo... Vou fazer daily vlogs todos os dias. Não é? Verdade. Podia ser... Week vlogs todas as semanas. Mas não, foi daily vlogs todos os dias, bro. Toda a gente depois vais ver no vida. Olha, já fui acordar o Jamie, olha, o Centric e tudo mais. Então, olha, vai lá brincar com ele. O que é brincar? Ah, o que é que é, mano? Bora tomar o pequeno almoço, olha, bora... Caralho, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez anúncios. Bora, bora fazer alta cena com a bicicleta, mano. Não tenho fome. Hã? Não tenho fome, nem meu peito andar à bicicleta. Anda lá, Ruben. Anda embora, vamos embora, caralho. Foda-se. Olha, vais tomar um banhinho. Hã? Que tal? Já estou indo. Era fígido tomar um banho, mano. Olha, até podemos tomar um banho os dois juntos, mano. Hã? Bora tomar um banho os dois juntos, mano? Sim, sim. Olha, só precisavas, tipo, olha, metias assim um bocado de creche. A cara veio. Depois, mano, depois do banho, mano, depois do banho, mano, depois do banho, mano, depois do banhinho, metias um bocado de desodorizante, desodorizante, mano, e depois, ó, tavas fixe para ir para o gredo, mano, para ir para esta cotixa, mano, ficava fixe, mano. E, mano, barriguinha gostou, daí para este músculo, aqui, caralho. Ai, que a mana se... Oh, Ruben, desculpa lá, mano. Olha para este colchão. Barriguinha gostou. Olha para aquele colchão encardido, mano. É que tu, ainda por cima, tens o cabelo pintado. E a puta da tinta está a passar para o colchão. Mano, tu vais apanhar um pincai, mano. Vais apanhar uma conjuntivite, mano. Puta que pariu, mano. É a última vez que eu vejo um vídeo teu em que tu não tenhas lençóis, mano. Ouviste? E isto parece um frame de um filme porno gay. É verdade. Oh, dei para este músculo. Que caralho. Vamos embora, mano. Opa. Opa. Siga. Anda lá. Tira as meias, mano. O que é que tu vai querer fazer com as meias, caralho? Anda. Uma. Oh, pronto. Pronto. Está acordado. Está acordado. Está acordado. Pronto. É isto que eu queria amar. Pronto, Ruben, olha. Fica vixe. É triste quando um gajo tem quatro monitores, um Blue Yeti e zero lençóis. A gente estivesse já ali em cima, no meu pequeno almoço. O quarto a nível de espaço não é mau, desculpem lá. E tem boa luminosidade, que é aquilo que eu mais adoro num quarto. Mas, por amor de Deus, meu. Lençóis, mano. Está. Pronto. Ué, cheira bem. Mano, quinto dia aqui. Aliás, quinta-feira, quinta-feira. E aí, queira bem. E aí, queira bem. Olá, meu Deus. Mas eu não me acordei com isso, meu irmão. Tu és o chato da cá. Eu não me acordei com isso, meu irmão. Ainda estás a dormir? Eu não vou acordar, não. Mas já acordaste, mano. Não me acordei com isso, meu irmão. Não me acordei com isso, mano. Ah, não vais acordar. Tens a certeza que tu não vais acordar, mano? Não, vou ficar aqui. Olha, eu acho que estamos a precisar de um banho, mano. Ontem. Num banho está a mudar, mano. Não, não vou mudar. Achas que eu ia fazer isso, mano? Eu só quero é que tu acordes, mano. Eu quero é que tu acordes, mano. Eu quero é que tu acordes. Pronto, mas olha, estás acordado, mano. Pronto. Depois a gente vê se já está bem, está? Pronto, mano. Olha, Ruben. Ando mal para o canal, moço, bro. Pronto, olha. Tchau, tchau, tchau. Que grande filha da puta, mano. Quem podia? Vamos ver. Hoje está a ver frio, malta. Hoje está. Boa, tá frio. Já teve a subir o pé. Não vais querer. Ainda não trancou a porta. Ah, mãe, se ele não trancou a porta é muito boa, mano. Ah, mas por amor de Deus, mano. Que tal, Ruben? Está tudo, mano. Já estou acordado. Hoje não dá para ti, desculpa. Não, opa, olha, dá. Sinceramente dá, mano. Hoje... Oh, mano, é sério. Hoje dá, mano. Olha, hoje está a ver frio, mano, não é? Está a ver frio, cara. O que estás a ver? Welcome to the dead? Welcome to the dead. É fixe, caraio. Alta cena, mano. Mete-se assim aqui a cá, mano. Está fixe, mano. Olha, mano. Hoje... Até vou pousar assim a câmera, mano. É, mas o que é que eu acho? Para os inscritos verem, mano. Hoje vim te pedir desculpas, mano. Não, hoje vim te pedir desculpas, cara. Tenho-te acordados estes dias todos. Eu ando a fazer um vídeo que é querer te irritar todas as manhãs. Ainda falta uns 10 minutos, mano. Para este momento é de manhã. O que é que tu pensas a dizer? Só que tu vim a acordar, mas tu estás acordado. E o objetivo era tu já estares acordado quando tu vim a acordar. E hoje estás acordado. E aí? What the fuck? Pronto. Só que hoje está a ver frio, mano. E eu queria te ajudar, que era para te compensar com isso. Mas mas são aquecedores. Não. Então vamos para mim, ó, te ajudou. Posso, posso. Olha, eu tenho ali uma coisa. Para aí que eu acho que estou a ficar sem bateria. na câmara, espera aí. Eu queria te oferecer uma coisa. Que é para tu combates esse frio. Ei, mano, o que é que ele vai fazer? Olha, queres uma rouba. Não. Não queres uma rouba. É verdade, o teu roubo laranja, mano. Está na garagem. Está na garagem, porquê? Porque eu tenho preguiça de gostar. Bom, então nasci logo de frio, mano. Assim logo de frio, mano. Mano, nasci logo de frio, cara. Assim fica mais quente, mano. Que maluco, o gajo. Mano, vai ficar mais quente, cara. Fica mais quente assim, mano. O gajo é maluco ao caralho, mano. Já chega. Mano, está fixe assim, mano. Assim fica mais quente aqui dentro do quarto, mano. Não fica nada. Fica? Mano, mas a câmara está ali, mano. Deixa-me buscar a câmara ao menos. Eu não sei o que é que eu ia dizer. Vai deixar aí a câmara. Eu dou a outra câmara. Dá cá. É que esta merda pode correr muito a mal... Não é para o Ruben, é para o Legend Boy. Aquela merda pode arrebentar, bro. Mano, para que é? Olha, toma. Mano, isto até ficou preso, mano. Dá cá, pronto. Olha, agora a tirar uma poxa. Não, não, não. Não vais a tirar. Olha, parabéns, mano. Parabéns, olha. Passaste no desafio, mano. Dá aí, mano. Dá aí, dá aí, dá aí. Dá aí, dá aí, dá aí. Pronto, pronto. É isso, pronto. Mano, olha, fica bem. Tchau. Ai, meu Deus. Ok. Aguinha. Ai, água gelada, mano. Ai, água gelada, mano. What's up? É, parta esta merda, otário do caralho. Pessoal, é assim, é assim que eu gosto de beber água. Eu não gosto de água, tipo, morna, é até, pronto, à temperatura ambiente. Eu corto a água assim, mano. Não é macho. Descanda, ganda frigorífico, mano. E aí, eu corto a água. Póra da terra casa. What the fuck, mano? O que é que este gajo vai fazer, mano? Mano, é o que eu digo, meu. É por estas e por outras que eu casava com este homem. Mano, é assim, eu não quero ser hater, mas uma chave philips, ah ok, ele usou para pôr a chave de fora, já percebi, ele usou a chave philips para meter a chave fora, a que estava do outro lado, ok, estava a ver que ele não conseguia, ele usou a chave philips para empurrar a outra chave. Nem sequer estás a tentar, ah ok. Tem que ser a última, querem ver? A última vai dar. A última vai dar, guys. Oh my god, plot twist. É o Tomb Raider, mano. O Legend Boy é o Tomb Raider, mano. Por esta altura já eu tinha-me levantado 80 vezes. A torre bonex! Tu achaste trancar a porta e é resultado? Mano, se a porta está trancada, não é muito inciente, não é? Ele está ficando com o que escolhido, está de usar? E se eu estivesse aqui com alguém? Se eu estivesse aqui com alguém? Se eu estivesse aqui com alguém? E se eu estivesse aqui com alguém? Não, mano, opa, sabes, opa, eu vou te explicar o que é que aconteceu, olha, para já, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, onde é que está a tua educação, bonita, bom dia, bom dia, bom dia, pronto, bom dia, olha, ontem eu acordei com um bom remorso, faz amor comigo, faz amor, Não, pronto, isso, olha, peço desculpa, já, desde já, mas ontem eu pus de calor, tenho quatro monitores, mas comprou uma camoeira ao dentro, cala-te, xamon, não sabes o quê, porquê, mano, ao meio, obrigado, bro, és lindo, caralho, é pelos primes, não sabes, xamon, Aqui, não foi, pronto, eu, eu senti o é penadíssimo, é isso, já vejo, olha, bem dizer que hoje sim, acaba mesmo, hoje vai mesmo acabar, por isso, olha, hoje vou te pagar o almoço e o jantar, aonde tu quiseres, pode ser na cama, na cama, mano, estava, estava mais a pensar, pronto, mas, ah, vá, pode ser, na cama, pode ser, Queres o pequeno almoço, já, na cama? Não, quero dormir, ahn? Não, quero dormir, não queres o pequeno almoço, não, só me faz confusão, nunca me encerrou, Então, queres o almoço, queres te acordar, tipo, às duas horas, é, mas, então não podes trancar a porta, não, pronto, mano, há tréguas, há tréguas, já não, pronto, mano, olha, Não te queres despedir já para o vídeo? É isso só. É para o caralho. É para o caralho. Não trates assim os subs que eles não têm culpa. Se foram eles que deram ideias. Não foram eles que deram ideias. Claro que não, ideias de bosta assim só tem legend. Não foram eles, pronto. Mas despeito deles, manda-me um abraço a eles. Um abraço, people, tchau. Pronto, é isso. E aí, é com o caralho, mano. Oh, Ruben, esqueci-me aí de uma coisa, mano. Esqueci-me aqui de uma coisa, bro. Calma aí, o macacadriano. Acho que pudei ali atrás do... Ali atrás do... Olha, acho que está aí à beira do teu telemóvel, mano. Fica bem, ok? Fica bem, ó. 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 Aí está o teu almoço, tá? Pronto, pá. Eu já... Oh, como eu desculpo. Olá, Miguel. Um abraço. Fica bem, ó. Fica bem, ó. Este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado imenso. Me esqueçam de... Gostaram do caralho. Oh, mano, olha. Tem cá, mano. Tem cá, mano. Tem cá, mano. Tem cá, mano. Ó, malta. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele likezinho. Para mais vídeos iguais a este. Sinta aqui com o LegendBoy. O Ruben desta vez sucedeu mesmo durante... Já o meu nome se fez seis ou sete dias. Mas, éá. Desculpa se deixar a sério. Muito like, muito like, muito like. Escrevam muito nos comentários o que é que vocês acharam deste vídeo. Porque demorou seis ou sete dias. Eu acho que foram seis dias. Ou sete, pá. Já não tenho nem certeza. Mas, demorou bastante tempo. Vai me dar bastante trabalho a editar. Por isso, mal. Espero que vocês tenham gostado. Flegile Boy. Até o próximo vídeo. E... Mano, nós gostámos. Mas estávamos à espera demais, bro. Né? Seis dias para fazer um vídeo. Né? Queremos ver sangue. Queremos ver... Né? Digo eu.